Sangue! Sangue! Solta no DJ Levanta a mão, por favor Levanta a mão, por favor Levanta e vem Oh, 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 oh Oh, oh, oh! Aê, aê oi e, hey Demorou Sabe que eu separo o homem Dos menino é que eu desmanco Meninos da rosa Homem veste branco, tu Sabe né mano que agora eu te falo né mano que você vai perder Sabe que agora eu te falo que você é um otário e não vai debater Só tem flow, cala sua boca, mano eu entro no time Você é um bosta meu mano não bate de frente quando é put line Sabe né mano que você é um otário e não aguenta o B.O. Mostra que meu talento na batalha é bem maior do que o seu gogó Mano você fala besteira, você só paga de otário Uai menino veste branco ou não, tá dando moral, assessorado o Bolsonaro? Mano eu vou te cagar, sabe que aqui você não encaixa na batida Pode deixar que o dia faz a levada, tu te lamentando mano eu brigo com a sua vida Você quer fazer só que não consegue, tá ligado mano que eu mando bem É que o J.I.A. ele só tem flow, tá aí uma coisa que você não tem Então fala besteira, tudo você já sabe, tá ligado que você não tá improvisado Só fala que eu não tenho put line mano, junto de put line você vai ser espancado Não é assessorado o Bolsonaro, cala sua boca e se eu proceder Porque esse assunto é assessora, vai se foder a facada em você Sabe né mano, não é truta, agora eu mato você Você é um bosta nessa batalha, você não tem pra desenvolver Mano, cê fala de assessora, só sabe que eu não tô de perno Você é fraco, hoje você vai ganhar um acesso direto lá pro inferno Fraco, sabe que hoje eu te mato, mano você não encaixa no beat É melhor você treinar porque hoje pra mim você se toma beat Falou que eu vou pro inferno, cala sua boca e você não embrasa Pode mandar pro inferno, fico suave, eu me sinto em casa Tu sabe né mano, que agora nessa vida você é contraditório Porque na rima o brinquedo eu capeta e te mato no meu escritório Mas não mais deixa que eu faço, esse mano tem hormônio Claro que em casa com essa cara ele assusta até o demônio Você não me ganha nem se você tivesse chapadão de lalá Ei, cala sua boca né meu mano, que agora eu vou te dizer Tu sabe né meu mano, que você é um bosta e não vai debater Ei, quer falar de demônio, sabe né mano que agora a rima é imácula Porque na rima eu sou demônio, pode me chamar de Code Drácula Code Drácula, mas você não encaixa no beat Mano, você é Code Drácula, pode me chamar de Lilith Você já sabe como é que eu faço Tá ligado mano, que esse é o game Nem preciso te atacar, você perdeu pro próprio BPM Que isso, que isso meu pausão Aí família, com todo respeito Quem acha que o J.A. foi superior, barulho e mão pra cima Quem acha que o brincante foi superior, barulho e mão pra cima Demorou? Com você, J.A. primeiro round Cola pra mim, Free Leap Deixa eu morrer não rapaziada, mão pro alto naquela vibe mesmo De sempre, tá ligado? Com todo respeito Rapaziada, acontecer mano Só quem quer uma batalha foda, vem com nós, com a mão pra cima Quem quer não levantar, tá com o dedo no botico, demorou? Vem, vem, vem Relativo Coladão e sabotagem É o rap, é o funk E a plateia quer o quê? Chunk! Vai morrer ou vai matar? Vai matar ou vai morrer? Vai matar ou vai morrer? Vai morrer ou vai matar? O que vocês querem ver? Chunk! Acho que geral já conhece o tanque, tá ligado mano, rimar não se engana Tá ligado, tigazo de porocha, o tamanho do beijo é o nego drama Tá ligado, essa aqui é a fita, pra te ganhar mano eu tenho a manha Esse seu parceirinho é o Drácula, veio inteiro o hotel Transilvânia Tá ligado mano, essa aqui é a fita, cê tá ligado, que eu já vou rimar não sem caô Você até ganhou o inter estadual, mas igual na aldeia não me enfrentou Porque se me enfrenta, cê parte na nerd, tá ligado mano, que é a pateia que cê encaixou Só que cê tá ligado meu mano, você até tentou, mas nunca aqui você representou Vai ser, vou rimar não no hobby Mano, quer falar de tanque, nego, drama, é você até roubou a pinta do Bob Na moral, freestyle, bom, sabe que eu vou improvisar O Bob, tropa de carteiro, né meu mano, devolve essa pinta, senão ele vai vir te cobrar Vai mandar uma carta, rima, descarta, sabe né mano, que você infarta Agora eu vou agilizar, batalha do tanque mano, onde cê nunca vai pisar Porque você é um bosta, na proposta, não tem resposta, agora você que cai de costa Bagulho é sério, você tá ligado mano, enquanto o Mac vai rimando, cê sabe até a costa Ele quer falar logo da minha camiseta, isso é treta, você é um resto de aborto Você separou logo o Mike, depois que ganhou o inter estadual, não tirou essa do seu corpo Tá ligado mano, essa aqui é a fita, mano tá ligado, você tá de touca Acho que eu tenho que te apresentar uma fita que se chama máquina de lavar roupa Eu vou rimando, né meu mano, cê tá ligado, agora rimando perante o proceder Eu não tiro essa pinta, né meu mano, essa pinta que tem mais batalha do que você Tá ligado, agora termina a base O inter estadual aqui no que eu ganho dois mil pontos E você só ficou na segunda fase Tá ligado mano, você quer falar de fase Tá ligado mano, que eu já vou rimando, agora convém Mas não é desde sempre que essa peita cê tem Tá ligado mano, que eu já vou rimando, agora Vocês percebem que minha rima é verdadeira Porque quando eu te bati na aldeia, cê nem tinha essa peita Cê tava com cortamento da sujeira Tá ligado mano, que eu vou te batendo nessa fita Sabe que é muita repugnância Ele me ganhou na aldeia, só que o jurado era seu amigo de infância Agora não dá, sem jurado, só rima, você desanima Cê tá ligado, quer paga de pá, você não tem postura e nem disciplina Ele falou do inter estadual, meu mano, eu já vou rimando aqui de fato Mano, eu sou ousado, ganhei um inter estadual Tinha quatro jurado, tudo seu amigo, meu parceiro Tá ligado mano, eu já vou fazendo sem caô Mil você deu pro Big Mike, o mil que cê ficou pro jurado cê pagou Olha que justificativa mano, burra da sua pessoa Além de ser amigo de quatro jurado, eu era amigo de cinco mil pessoas Ae Moral, cê já perdeu Pode colar o Jaya com esse flow zoado agora no instrumental Oh shit Terceiro, 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 terceiro Quem que é o terceiro grito o que? Saga Quem que é o terceiro grito o que? Saga Vira a base DJ Vem, quem que é o terceiro round daquela maneira rapaziada, vem com a mão pra cima Vem todo mundo, vem todo mundo, vem Vem todo mundo Vem, f våam, vou completar Quero ver eu matar ele Quero ver eu matar ele Vem, 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 vem Jaya seu flow é bom Mano eu to de sacasso Você rima assim, você pula assim Parece uma puta ter no orgasmo Cê tá ligado meu mano, só rima Cê sabe né vangloriosa Hoje o pantera negra vai matar logo a pantera cor de rosa Calma, Fivete, cê para Nessa aqui cê tá fudido Claro que parece orgasmo Quando eu rimo eu dou os prazer pros ouvido Você não consegue fazer como eu faço, mano Cê sabe que aqui você não arruma briga Não é pantera cor de rosa, mano Hoje eu sou tamanduá e você não passa de uma formiga Na moral, meu mano, você tá ligado Que a rima opera essa disciplina Ele falou de tamanduá Só que, mano, nem os seus amigos tá amando a sua rima Pô, na moral, na moral, na moral Você tá ligado que o Mac não combate, cê não rebate Meu mano, porque cê sabe que eu sou muito fatal Na moral, tá ligado, mano, que aqui você é manca Na verdade não tá amando minha rima Só que eu tô tamanduá, cê levanta a bandeira branca Então você pega, vê, vê, segura Na verdade, tá ligado que você é agora do caminho Do que ele tá falando de amigo interestadual Você ganhou fã com seus amiguinho Quando ele rima, ele fala Essa que a rinha Você parece o meu irmão Brincando de espadinha Você tá ligado que eu vou matando agora esse MC Ya, ya, você tá achando que cê tá rimando o tempo? Que cê é o Jet Li Eu falo ya, mas se quiser, mano, eu falo you Eu sou irmão brincando de espadinha Só que eu creio, seu o Mac é Scalipu Viu como é que cê não pega o encaixe? Ya, eu te matei na batida Mike, você não tem levada de trap, mano Você não aguenta com a briga Ele falou de Scalipu Tá ligado, dedo na ferida Quem tirou Scalipu fui Davi Só que agora eu sou o rei da vida Pô, tá ligado, mano, fazendo pistole, mano? Você sabia, agora eu não proceder Eu falei de vida nesse jogo Você vai perder, então é game over Mano, sabe como é que eu faço? Por isso que acabou sua sorte Você é o rei da vida, eu te mato Eu sou Shinigami, porra, Deus da morte Por isso que cê não vai ficar vivo Mano, tá ligado que eu te mato agora assim Ya, é que você é Davi Eu também sou Davi, o Mike é Golias Com todo o respeito Muito barulho pra essa batalha, hein, rapaziada Quem acha que J.A. foi superior Barulho e mão pra cima Mike J.A. Mike Você e J.A. J.A. e Felipe Próxima fase E aí, Lucão E aí, Lucão